Olá, bom dia a todos. Meu nome é Gualcinei, aqui do meu lado está a Poliana. Nós somos servidores do C4 e vamos dar início agora ao sorteio digital 43-2018 para as vagas de pessoas com deficiência destinadas a professores do IFES que se inscreveram no Polo C4, que é a inscrição com o código 0012. São duas vagas e tivemos três inscritos para essa vaga. Conforme o item 6.1 do edital, na hipótese de haver o número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante a sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. Então, a gente vai iniciar agora esse sorteio da vaga 0012. Foram três inscritos e duas vagas. Essa é a lista dos classificados e aqui o escrito que ficou como suplente. No final da página tem uma numeração, que é a semente, que é utilizada para fim de auditoria. Então, agora às 10h49 do dia 13 e do 7, damos por encerrado o sorteio da vaga 0012. Então, vamos lá.